Pra quem é das bebidas super refinadas e quer saber os preços aqui na Argentina, a gente já falou, né, vim da moda no Brasil. Agora sim, ó, agora a gente chegou na parte dos vins que são baratos e bons. Ou seja, no Brasil a gente paga mais caro do que na Argentina, que precisa importar. Isso dá menos de cem... Não. Dá menos de cem... Dá menos de cem reais. A gente tava passando aqui na frente de um hipercoto, que dizem que é um dos mercados mais baratos aqui de Buenos Aires. Então a gente decidiu entrar pra gravar um vídeo pra vocês e mostrar como é que estão os preços por aqui. E aproveitar que é um hiper, né, então tem um pouco de tudo. Dá pra gente mostrar bastante coisa. A gente tá precisando de um aspirador de pó, então a gente vai dar uma olhada nos preços e ver se tem um compacto que a gente precisa. Mas ó, aqui tem os valores de alguns aspiradores. Aí só tem os aspiradores mais comuns por aqui. E aí um desse aqui da Samsung, é de 2.000 watts. Tá 22.999, isso dá mais ou menos uns 650 reais. Eu achei um aspirador aqui compacto do jeito que a gente precisava. E eu sei que esse modelo também tem pra vender no Brasil, que é um da Black & Decker. Ele é pra área seca e molhada. E ele tá saindo 7.999, que dá 216 reais, mais ou menos. Acho que é um pouquinho mais caro do que tava no Brasil. A gente achou aqui o mesmo mixer que a gente tem na van. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo de compra, se você não viu, pra você saber quanto a gente pagou. E aqui ele tá saindo por 15.999, que dá 432 reais. Ele é exatamente o mesmo, inclusive a mesma cor, o mesmo modelo, tudo. Aí tem várias geladeiras e aqui tem uma da Electrolux, ó. É um modelo de 260 litros e tá saindo 89.999. Isso dá mais ou menos uns 2.400 reais. Acho que a parte de eletrônicos acaba não valendo muito a pena, assim. Acho que é mais a parte de comida, bebida, esse tipo de coisa. E esse mercado e até os outros, né? O Carrefour também nos lembra muitos mercados americanos aqui, né? Que tem toda a parte de roupa, roupa de cama, parte pra casa, eletrônico, enfim. Então é um mercado que não tem só comida, né? Tem toda essa parte aí também. E pra quem fala assim, ó, nossa, mas vocês gostam de mercado? Sim, a gente gosta de um mercado. Principalmente se é mercado grande, assim. É. Precisando trocar os meus panos de louça, porque eles já estão bem acabadinhos. Aqui eu tô olhando alguns, eles estão todos na faixa, assim, de 10, 12, 15 reais. Tem alguns conjuntinhos, tem alguns individuais. E são realmente muito bonitinhos. Mas eu queria especificamente os que tivessem ganchinho. Pra gente poder pendurar lá na van e eles não caírem enquanto o carro anda. Mas eles estão realmente muito bonitinhos e são aqueles atualhadinhos. Então eu gostei bastante. Curando o avental e eu tô apaixonada nesses aqui. Eu só achei o tecido um pouquinho fino e acaba não protegendo tanto a roupa. Mas eu achei eles muito bonitos. Tem várias estampas e várias cores. Só pra dar uma ideia dos preços, né? 1.299 os aventais, as luvas 749 e os pegadores de panela 449. E ainda tem conjuntinho de pano, nas mesmas cores e nas mesmas estampas, por 499. Achei muito, muito charmoso esse rosinho aqui, então eu amei. E tem várias outras estampas e várias outras cores. E tem todo um setor de ferreteria, que eles chamam aqui, né? Que é a parte de ferramentas e algumas peças, né? Por exemplo, de encanamento, elétrica, esse tipo de coisa. Toda a parte de jardinagem, piscina, alguma coisa de camping. Então é legal que tem tudo num lugar só. Claro que nem sempre a gente vai encontrar tudo, né? Mas é legal que tem um pouquinho de tudo. A parte de queijos e frios é muito forte aqui. E sempre tem algumas boas promoções. Por exemplo, o presunto cru, fatiado, 189, 100 gramas. Aqui nos queijos, só pra mostrar algumas das promoções, o queijo azul tá saindo 114,90 por 100 gramas. Que isso? Que é mortadela? Não, é queijo. Aham. Mozzarella. Engraçado, né? É um de 1 quilo e ele sai 1.099. E é o queijo normal. Até eu fui olhar os ingredientes pra ver se tinha algum ultraprocessado, alguma coisa assim. Legal, né? Bem diferente. Eles têm também esse queijo cremoso aqui. Tem bastante tipo diferente. Aí esse aqui, por exemplo, sai 469 o quilo. Esse aqui é um que tem no Brasil, né? Esse pesadinho. Petit camembert. Tá 545 pesos. 135 gramas. 14 reais, mais ou menos, ó. Quanto custo desse no Brasil será? O leite mais barato aqui. O parcialmente descremado, né? Que é o semi-desnatado. Tá 167 pesos e 15. Tá mais ou menos aí 1,80. E de pacotinho, ó. O leite mais barato é dessa libiana. Tá 59 pesos. A manteiga tá na faixa de 155, 175. Esse tabletinho aqui de 200 gramas. Eles têm uma adega e uma parte de bebidas bem grande, então a gente vai tentar mostrar com os preços. E tem muita promoção do tipo 3x2, desconto muito grande na segunda unidade. Então essas promoções são bem interessantes. O vinho La Linda, por exemplo, tá 670 pesos. Mas se você levar 3 unidades, você vai pagar 446 por unidade. A Chandon tem uma caixa promocional aqui de Natal que tá saindo por 2.750 pesos. São duas garrafas e duas taças. Mas se você levar só a garrafa individual, tá saindo por 1.079 pesos. Essa Chandon aqui. Tem algumas outras, deixa eu mostrar aqui do lado. Tem muito espumante aqui. Essas aqui estão saindo por 885 a garrafa. Toda essa linha aqui. E aí tem alguns outros espumantes, tipo Latitude 33, que é a parte de vinhos, pelo menos é bem conhecida no Brasil, que tá 440. O Léo tava filmando algumas bebidas pra vocês e aí ele veio e falou pra mim assim, Não tem muita bebida aqui. Você já olhou lá dentro? Tem somente uma adega gigantesca, que eles chamam de lavodega. Tem um monte de vinho e tem várias outras bebidas destiladas aqui pra gente dar uma olhadinha. Pra quem é das bebidas super refinadas e quer saber os preços aqui na Argentina, não que quem vai comprar uma bebida desse valor vá se preocupar com o preço, eu acho, né? Mas, um Jack Daniels, um Johnny Walker Blue Label, 33.500 pesos, Gold Label, 9.850, Double Black, 5.495 e o Black, esse aqui é de 750 ml. O Black de 750 ml tá saindo 3.425. Aí o Red Label, né, que é o mais simples, ele tá na faixa de 75 reais. O Belvedere, 6.200 pesos. O Bulldog, que é muito bom, a gente gosta bastante. Tá 2.400, só que a garrafa pequenininha, que é a garrafa de 700 ml. E, Absolut, praticamente todos os sabores têm o mesmo valor. A única que é um pouquinho mais barata é a comum. E aí, esse aqui fica 65 reais todos. E aí, Absolut, normal, fica 2.184 pesos, que daí baixa um pouquinho, 60 reais. Ah, e aí achamos aqui um champanhe baratinho pra comemorar, final de ano, hein? 14.600, o Belvedere clicou. Tá mais barato que aqueles uísse que a gente viu antes, né? E eu acho que quem bebe aquilo lá é o tipo de pessoa que bebe esse aqui. E a gente já falou, né, do vinho da moda no Brasil. Tem um monte de gente perguntando e não entendi ainda como, mas tem muita gente curiosa. Exatamente por essa marca de vinho, essa DV Catena, o espumante deles tá saindo 3.630 pesos. Vamos ver se a gente acha o vinho pra mostrar também. O Cabernet Cabernet tá 3.450 pesos. Tem alguns outros tipos, talvez, que a gente acha. Olha lá, o Pinot Noir, 2.840 pesos. Aqui tem o C-RAR, do DV Catena também, 2.400 pesos. Aqui tem o Cabernet Malbec, 1.756. O fato é que a gente não entende muito de vinho. A gente não entende nada. Mas, o que a gente tá notando aqui, comprando umas garrafas no mercado, né, de 8, 15... A mais cara que eu comprei, eu acho que foi de uns 12, 13 reais. É, já são vinhos muito bons. E são vinhos que no Brasil são tendidos na faixa de 50 reais. E como a gente falou que a gente tá comprando vinho nessa faixa, assim, né, de uns 10 reais, eu tava olhando aqui que não tem nenhum vinho, assim, dos mais baratos, dos brancos e rosês, porque os tintos a gente achou alguns até, mas percebi que é lá fora. Então, aqui é só o que é mais selecionado, entendeu? E lá fora é o mais acessível. Agora sim, ó, agora a gente chegou na parte do que interessa, né? Os vinhos que são baratos e bons. Eu comprei esse vinho aqui, a uma hora. Ele não entra na promoção, então eu não vou levar hoje, mas se eu tivesse na promoção, eu ia levar. Ele tá saindo 465 pesos. Eu comprei em promoção por uns 380. E ele é realmente um vinho muito, muito bom. Tem vários vinhos rosês nessa faixa aí, de 450, 490, 375. Então tem uns vinhos aí, bem acessinhos. E os brancos, a mesma coisa. Nessa faixa de 400 e pouco, tem vários. Tem de 300 e pouco. Até uns 600 e pouco, assim, tem vários vinhos bons. E os 600 e 20, 680 pesos, não chega a dar 20 reais. O pote de Nutella de 350 gramas, que não é bem aquele pequenininho, nem aquele pote grandão. É o intermediário. Tá saindo 450 pesos. Isso dá aí uns 13 reais, né? Eu acho que esse é o preço do potinho pequeno no Brasil, né? Se eu não me engano. A gente ama chá e toda noite a gente toma chá antes de dormir. E eu encontrei essa marca aqui. Eles têm vários chás super diferentes, uns blends, assim, bem legais. Ele tá saindo 334 pesos, uma caixinha com 15 saquinhos de chá. Isso dá uns 8 e pouco, 9 reais. Tava nos vinhos e o Léo já está aqui nas cervejas há muito tempo. Oi. E aí, como estão os preços? Os preços são bons? Os preços são bons. Só que o preço, ele é bem bom pra garrafas grandes, né? Porque eles vendem garrafa de 1 litro pra praticamente todas as cervejas. Inclusive, Heineken, Stella, essas marcas que normalmente a gente só consegue achar lata ou garrafas menores. Aqui tem todas elas garrafas de 1 litro. Então, na garrafa de 1 litro vale super a pena. Só que a gente não tem espaço. Então, tem que ser nas latinhas mesmo. A Schneider, por exemplo, a garrafa de 1 litro tá a 130 pesos e a lata de 710 ml sai 159. Então, é bem mais barato comprar a garrafa de 1 litro. É claro que tem que comprar o casco e tal, só que é retornável e depois você paga, uma vez que tem o casco, né? Paga esses 130 pesos. Aqui tem essa imperial, ó. Que a de 1 litro tá 213, só que aí na promoção, se pegar 3 garrafas, a unidade acaba saindo 142. E aí tem as latinhas de 473 ml, ó, sai 117. Aqui me sai 90 pesos a lata de 473 ml. E a garrafa de 1 litro, ó, sai 126 pesos. Aqui eles têm Brahma também, ó. A Brahma pequenininha, a Long Neck, é escrito Bramita. É 42 pesos. E aí o garrafão de 1 litro sai 147. E a Heineken aqui também tem as latas grandes de 710 ml, que sai 183 pesos. E tem o garrafão de 1 litro, que sai 270 pesos. Cheguei agora aqui no corredor dos azeites de oliva. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços. Esse no set tá saindo 671, 500 ml. Vai dar aí uns 18 reais. E tem alguns outros que estão sempre nessa taxa, ó. 676, 641, 641, 690. Todos eles são de 500 ml. E vão sair nessa taxa de 18 reais, 19 reais. Falei a pena mesmo, são as garrafas maiores, né? Esse tipo aqui, que tá saindo 2 mil pesos pra 2 litros de azeite. Essa marca no set tem vários ali, que são até mais durmezinhos, assim. E aí o clássico deles tem nessa garrafa maior. O azeite de soja tá 125 pesos. E o de milho, que esse aqui é um, acho que o mais barato, ele tá 264 pesos. Dá mais ou menos uns 7 reais. E isso é uma coisa engraçada, ó. Isso aqui é tudo tipo de palhinha de rosca. É que eles estão bem acostumados a empanar as coisas, né? Então essa aqui, por exemplo, ó, é 179 pesos, 80 pesos. Ó, o sal fino tá 47 pesos. Isso dá mais ou menos aí 1,20 por aqui. E a gente chegou aqui no setor de verduras, frutas. O tomate perita, que é esse tomate aqui, ó. Ele tá 99 pesos o quilo. Cebolinha verde tá 79,90 a unidade. Pimentão verde, 139 quilo. Pimentão vermelho, 349 quilo. A cenoura tá 65,90 quilo. E o brócolis tá 188,90. Aí a cebola premium tá 99,90. Tem abobrinha redonda. E sai 89 pesos o quilo. E essa abobrinha tinha lá no Uruguai também, né? Isso aí é um bonequinho. Então, inovo. Vamos descobrir o que é inovo e colocar aqui na tela. Aí o limão aqui é como lá no Uruguai. É mais fácil encontrar o limão ciliano, né? Aquele que até tá um pouquinho verde ainda. Mas fica 109 pesos o quilo. E aí aqui embaixo, ó, tem o nosso limão tai chi. Que aqui é bem mais caro também. Que eles também chamam de limão pra caipirinha. E o quilo sai 249. Aí a batata nem parece ser tão lavada assim. Mas a batata mais limpinha é essa aqui, ó. Fica 85 pesos o quilo. E aí a batata suja. Fica 79,90 o quilo. Tem uma melancia amarela. Que engraçado, né? Diferente, né? Hum, hum. Dentro ela parece bem mole, assim. Esquisito. Maçã vermelha tá ficando 219 o quilo. O pomelo, 109. E eu acho que eu vou levar um pomelo. A maçã verde tá 259. A laranja, 69 pesos. O abacaxi, 139 quilo. E a banana, 149 quilo. Uma outra coisa legal é que eles têm damasco in natura aqui, ó. Sai 359 pesos o quilo. Do lado das verduras tem toda a parte de padaria e aqui tem uma espécie de rodoceiri. Então tem um monte de comida pronta ali. Tem salada, salada de fruta, um monte de coisa assim. E tem um monte de empanada. Não vê os preços. Cada unidade tá saindo 90 pesos. Meu Deus, tem um porco inteiro. É que há anos eu não via esse tipo de coisa. Isso fazia antigamente em festa, né? Tipo, tem no mercado. E esse corredor aqui, ó, é só doce de leite. Será que os argentinos gostam do doce de leite? Olha isso. Tem de tudo quanto é tipo, tamanho. Esse aqui sai 188 pesos. Esse low-light 167. E desse lá, sereníssima, tá 171,92. O de 400 gramas. E aí tem um potinho menor aqui de 250 gramas que sai 141 pesos. E aí tem bastante batata frita aqui também. E o pacote de 720 gramas sai 329 pesos. Dá mais ou menos uns 8 reais. Ah, e eles têm um porco aqui inteirinho, ó. O leitãozinho, ó. Inteirão aqui pra vender no mercado. E ele sai praticamente 800 pesos aí o quilo. Esse pão artesano que a gente comprava lá no Uruguai, tá saindo 300 pesos. Lá a gente pagava mais ou menos uns 10 reais, aqui tá saindo uns 8. O ketchup da Heinz tá saindo 323 pesos. E o ketchup da Hellmann's, eles têm aqui em saquinho, esse menor de 250 gramas tá saindo 112. E o maiorzinho tá saindo 273 pesos. Comentei que eu tinha estocado algumas coisas, como macarrão e tomate pelado enlatado, que são coisas que a gente poderia, né, ter sempre dentro do carro. E principalmente pra gente consumir no Uruguai, onde as coisas eram muito caras. E eu comprei tomate pelado da marca lá, Campanhola. E tá saindo aqui 99 pesos. Lá eu paguei 4 reais em promoção, aqui tá saindo 2,97. Uma coisa muito diferente que a gente achou aqui são os cafés em saquinhos. Tipo saquinho de chá, mas é café. E eles estão aí na faixa de 8 reais. Tem várias marcas que fazem o mesmo tipo de produto. E tudo nessa faixa de preço. Então é uma coisa que parece bem comum por aqui. Os cafés aqui, os de maior qualidade, eles são um pouco mais caros. E os cafés mais simples, eles não são cafés muito bons. Isso já tinha até avisado a gente. Só pra falar uma ideia de valor, ó. Lá embaixo tem um saco de 1,594 pesos. E o café é um pouquinho menor, daí tá saindo na faixa de 251. Os preços são bem parecidos, tá? E esses cafés aí são uma qualidade um pouco mais inferior. E aí quando a gente chega aqui na parte dos cafés melhores, né, umas qualidades melhores, aí estão significativamente mais caros. Tem até um café brasileiro aqui, ó. Ele não é feito no Brasil. Mas ele fala que usa grãos de café do Brasil. 250 gramas, tá saindo 702 pesos. A gente tinha falado lá atrás o preço da Nutella, né, que era 450 pesos. Mas ela tá em promoção. E levando duas unidades, elas saem por 338 cada uma. Isso dá uns 9 e pouquinho. E só pra constar, que inclusive está escrito aqui, que a origem dela é do Brasil. Ou seja, no Brasil a gente paga mais caro do que na Argentina, que precisa importar a Nutella. E aí o bife de chouriço aqui tá R$ 839,90 o quilo. E aí todas essas espécies aqui são bife de chouriço. Aí o bife de nalga, que é o colchão mole, tá saindo R$ 949,90 o quilo. E o bife de quadrada, que daí é o nosso colchão duro, é R$ 839,90 o quilo. O bife de assado, por exemplo, que é a costela, né, o assado de tira, tá R$ 829,90 o quilo. A carne muito simples, que eles chamam de picada comum aqui, é R$ 265 pesos por quilo. Então, mais ou menos R$ 7,00. Tem várias morcilhas e o valor é R$ 499,90 o quilo. E algumas linguistas que eles chamam de chouriço aqui, né. Isso aqui, por exemplo, é R$ 669 o quilo, R$ 755,00, R$ 799. Tem vários cortes de frango e tal. E aí, o peito de frango, né, que é o que a gente normalmente compra, é esse T6, que fica R$ 222,94 pesos. E o peso desse pacotinho aqui tem R$ 850,00. Essa água Vila Vincenzo é uma água mais chique aqui. E tá saindo R$ 105,00 uma garrafa de um litro e meio. E essa Celière, que a gente já comprou, inclusive, é uma água boa. Tá saindo R$ 45,00 a mesma garrafa de um litro e meio. Não tira, essa aqui é de dois litros. E a água mais barata que a gente encontrou aqui foi essa aqui de seis litros e sai R$ 206,00 pesos. Os energéticos, ó. O Red Bull sem açúcar, R$ 125,00 pesos. E o Red Bull tradicional, R$ 133,00 pesos. O Monster tá saindo R$ 152,00 pesos. E eles têm esse outro energético que parece super famoso em todos os mercados que a gente foi. A gente viu essa marca aqui. E essa lata grande, do mesmo tamanho da lata do Monster, tá R$ 154,00. Então ele é, inclusive, um pouquinho mais caro. Mais caro que Red Bull, mais caro que Monster. A Coca aqui tem umas medidas muito loucas, ó. Aqui a gente tem uma de 500ml, que é R$ 95,00 pesos. Aqui embaixo é a de um litro, que é R$ 112,00 pesos. Aqui embaixo a gente tem ainda um litro e R$ 75,00, que sai R$ 160,00 pesos. E lá no final, a de dois litros e R$ 25,00, que é R$ 199,00 pesos. Uma coisa que tem aqui na Argentina, além da Fanta, é esse crush. Eu acho que tinha uma época pra vender no Brasil. Lembro que meu pai me falava que ele tomava esse refri aqui. Sai R$ 103,00 pesos, a garrafa é de 2 litros, R$ 0,25,00. E a Fanta aqui de um litro e R$ 750,00, tá R$ 142,00. E aí tem umas coisas diferentes, né? Todo mundo que vai pra um país diferente, normalmente tem uma Fanta lá, de algum sabor que a gente não conhecia. Aqui tem essa Fanta Limão Doce. Ainda não experimentei, quem sabe a gente pega uma garrafa pequenininha pra experimentar. Ah, aqui tem, ó. É R$ 86,90, a de 500ml. E outra coisa que tem por aqui é refrigerante de pomelo. Então tem de várias marcas. Tem da Schweppes, tem dessa mesma crush. E o mais conhecido, eu acho, pelo menos o que eu normalmente tomo, é esse Passo de los Toros, que é bem gostoso. Ele lembra uma água tônica, né? Ele é um pouquinho amargo no final, mas é bem bom. E a garrafa de 2 litros, 250ml, do Passo de los Toros, tá R$ 161,93,00. E dessa crush aqui, tá R$ 103,00. Gente, a Naná Fizz é da Del Valle e é um espumante de abacaxi. Custa R$ 213,00 se você levar duas unidades. E uma coisa engraçada é que o Homo, no Uruguai, se chama Nevex. E aqui na Argentina ele tem um outro nome, ele se chama Ala. É engraçado como as marcas, às vezes, têm que mudar o nome dependendo do país. Aí, pra vocês terem uma ideia de valor, o sabão líquido de 3 litros sai R$ 600,00. E o sabão em pó de 3 quilos sai R$ 775,00. Aí, aqui tem aquela Lace que a gente provou de assado. A Lace clássica, que tá R$ 251,00, a de R$ 145,00. Aí, tem um bis de Oreo. Milka, Oreo, mas é um bis. E custa R$ 212,00. A Arcor é argentina, pra quem não sabe, então tem muito produto deles aqui. Eles fazem bolacha, eles fazem de tudo. E aí, tem uma gama muito maior que a gente vê no Brasil. E essas balas são uma delícia, mas, né, é uma bomba. Tá saindo R$ 197,00 essa de leite. Essa de chocolate é maravilhosa. Jogo de panela da Tramontina. Aqui tá custando R$ 9.999,00. O shampoo Pantene de 400ml tá R$ 400,00. Isso dá uns R$ 12,00, mais ou menos R$ 13,00, né? Só que eles têm promoção... É, essa promoção de final de semana, que levam dois produtos iguais, e tem 70% de desconto na segunda unidade. Aí, fica R$ 287,94. Fica um preço bem bom. Bem bom. Tem essa promoção de 70% em várias marcas. E aqui é, por exemplo, o Dove de 750ml, que é essa garrafa grandona aqui. Tá saindo R$ 489,00. Uns R$ 13,00, R$ 13,00 e pouquinho, cada uma. R$ 13,50 cada garrafinha. A nossa compra deu um valor total de R$ 2.400,00 e alguma coisa. R$ 99,00, é essa, né? E isso dá menos de R$ 100,00. Dá menos de R$ 100,00. Dá menos de R$ 100,00. E eu comprei três espumantes pequenos, um vinho. Lá eu peguei um refrigerante pra experimentar, que era diferente. Eu comprei um chá de experimentão também. A gente comprou tempero, comprou verdura, comprou água, bastante coisa. É. Normalmente, no Brasil, uma vida dessa no mercado, a gente estaria mais bem tranquilo. É. É que essas coisas, assim, o vinho e os espumantes, eu provavelmente não ia comprar. Mas, né? E eu sempre aproveito, porque o vinho estava R$ 8,00, desse que eu suguei. Então, acaba compensando bastante. Em geral, a gente achou que os preços estão... Tem algumas coisas que estão realmente mais baratas. Vinho, principalmente. Os preços estão muito bons. Mas, em geral, os preços são bem parecidos com os do Brasil. Varia alguma coisa, assim. Alguns são um pouquinho mais caros, outros um pouquinho mais baratos. Mas, tem preços bem similares, assim. É, a carne é bem mais barata. A carne é bem mais barata também, é verdade. Mas, eu acho que, realmente, tirando isso e os vinhos, as outras coisas têm preços ok, assim, né? E a gente tem focado em comprar as coisas que realmente estão mais baratas aqui. Ou que são coisas diferentes, que a gente não tem com tanta facilidade no Brasil. Ou que a gente não conhecia, agora está conhecendo, está experimentando. Então, por isso que a gente se empolga, às vezes, nas compras, né? E a gente quer aproveitar para experimentar coisas diferentes. Uma coisa que eu queria falar é que, sempre que a gente faz esses vídeos mostrando supermercado, a gente tenta mostrar o máximo de coisa possível. Principalmente, mostrar as coisas que a gente está comprando, ou as coisas que a gente está consumindo, ou que tem referência no Brasil. E aí, sempre que a gente fala o valor em peso, a gente coloca na tela o valor em real, caso a gente não tenha falado em real também. Mas, se você quiser saber, às vezes, viu de relance em algum outro preço, ou em algum take, você viu o preço ali de alguma coisa que você quer saber, quanto sairia em real, é só você dividir por 37, que é a cotação atual do peso, tá? Então, você vai pegar o valor que está ali na etiqueta, e dividir por 37, e aí você chega no valor em real. Então, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma coisa que a gente não mostrou, né? O valor, e vocês tiverem dúvida, mandem para a gente, que daí, no próximo vídeo que a gente estiver passando no mercado, a gente tenta filmar, ou tenta, pelo menos, falar para vocês o valor. Acompanhe a gente também lá no Insta, que, às vezes, a gente mostra várias coisas por lá também. E já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada, que vai ter bastante vídeo aqui na Argentina. Então, até o próximo vídeo. Tchau!